A CIDADE NO BRASIL 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 Vai lá Edu. Vai lá Cantal. Não tem Claudinho Boucher. O que? Claudinho Boucher. Chega. Onde ela vai? Estou gravando. Estou gravando. Estou gravando. Estou gravando. Fala baixo. Espera um pouco. Peraí, depois você fala. Você fala muito, cara. Ah, vai merda, cara. Samba, sudor, ouriche e bailado. Cateretê. Dança do dragão chinês. Pouba meu boi. Chachado. Merengue. Deixa eu desenterrar uma aqui boa agora pra você. Cê vai pirar nessa. Não, não, bora de novo. Pensa no passarinho, quero pôr o gulgul. Esse cara, ele chama Rodolfo. A reina do nariz vermelho. Esse cara é o baterista alemão. Oi, tu não passou pra ter esse ano de ano? Põe aqui. Preparado, é isso aí. A tesourena da manha. Fabiana, longos anos ao lado do Fabrício, né? Já está fazendo bodas de ouro. Bodas de ouro. 50 anos. Olha quem fala, né? Olha quem fala. Porto Seguro. Porto Seguro, domingo que vem. 10. Eu filmo 10. Olha o tamanho da barba desse desgraçado, vejam. Queixo de barba. A barba. A barba. Olha o cabelo. Vamos entrar até esprame a noite. Se você quiser, quando você for fazer a barba, eu te ajudo a raspar certinho. A barba. Tá mais torto que... De barba. Tô fumando. A barba. Eu tô fumando. Eu tô fumando. É o que é? Valeu, Dés, valeu! O que é aqui? É o que é aqui? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Valeu, Dés. Valeu! A barba. E aí 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 E aí